De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a psicóloga doutora Renata Panico Goraiebi. Ô nome difícil, Renata! Mas eu não esqueço mais, Goraiebi agora. Ô Renata, por que as empresas preferem as pessoas resilientes? Eu acho que não só as empresas, né? Toda convívio social que na empresa se torna mais imperativo. As pessoas resilientes são mais capazes de lidar com os problemas, solucioná-los e adequar a necessidade da empresa. Naturalmente elas são funcionários melhor. Acho que tem um pensamento mais rápido, né? Agilidade, né? Tem mais iniciativa, na verdade, eu acho. Com certeza, a pessoa resiliente é competente para lidar melhor com os problemas. Então ela é mais ágil para lidar com a diversidade de problemas que surgem. São mais ambiciosas, doutora? Alguma coisa assim? Muita ambição? Como que é isso? Não necessariamente. A pessoa que lida bem com os problemas, ela não precisa ser mais ambiciosa, mas ela tem mais tranquilidade de lidar com o que dia a dia aparece nas situações. É, porque você pensa o seguinte, durante um dia de trabalho acontece, durante essas milhões de situações, então às vezes está tudo calmo. De repente você tem uma série de situações que você tem uma capacidade de resolver tudo ao mesmo tempo, com a mesma serenidade e a segurança também que essas pessoas... Sim. Porque assim, imagina uma pessoa não resiliente, ela tem um problema, ela passa horas, dias... Alimentando aquilo. Lidando com aquele problema de uma forma não funcional. Certo. E uma pessoa que vai lidar com isso de uma forma mais assertiva, mais adequada, ela consegue gerenciar o problema mais rápido e solucionar ele mais rápido, podendo passar para o próximo. Outro problema, né, Bé? Outro problema. E um problema atrás do outro e sendo todos resolvidos. Que bom. Doutor, me fala o que é isso. Como tem que ser esse profissional resiliente? Quais são as características que ele apresenta? Para você saber que ele é uma pessoa resiliente ou não. A hora que você chega na nossa empresa. É, nós queremos saber. Para contratar as pessoas certas. Antigamente existia um termo que chamava resistência à frustração, que ainda existe, mas que hoje é menos usado na área da psicologia. O profissional tem que ser hábil para lidar com as situações práticas. Ele tem que dar conta de lidar com o que não deu certo. E ele tem que ser competente para buscar soluções criativas para os problemas que ele tem. Então, se ele consegue fazer tudo isso, ele é uma pessoa que lida bem com o cotidiano de uma empresa que naturalmente traz problemas. Não só na empresa, na vida. Todo mundo tem problemas naturalmente a serem resolvidos. Eu acho que assim, pessoas que enfrentam problemas que comprometem realmente a sua profissão. Como foi o caso do Ronaldo, que teve várias situações ao longo da carreira dele, que onde todos não acreditavam, ele conseguiu superar todas as adversidades e tal. Enfim, e naquele momento se tornar uma pessoa então resiliente. Sim, o Ronaldo foi uma pessoa que a gente pode dizer que foi muito resiliente, no sentido de, foi dito a ele que ele nunca mais jogaria futebol. E ele teve perseverança, buscou, teve garra, e acreditou que seria capaz de lidar com o problema. Tanto fez que ganhou uma Copa do Mundo depois. Isso acontece em várias situações. Imagina a situação mais comum, você tem alguém que você ama muito, que está doente, ou você está doente. E você precisa ser muito resiliente para lidar com a dor que isso traz, com a frustração que isso traz, e sequencialmente, superar e continuar tocando a vida com habilidades. Nós temos vários casos disso. Inclusive, tem pessoas que passaram por traumas, por exemplo, ficaram paraplégicas, tetraplégicas, perderam a sua capacidade de trabalho, e conseguiram realmente serem resilientes, driblar essa situação, e hoje tem muito sucesso profissional. A gente conhece várias pessoas assim, que a gente pensa que aquilo realmente é impossível. Só que eles começam a pensar de outra forma, eu acho que eles começam a ser tão perseverantes, que na verdade é resiliente, não é perseverança. Porque perseverança é só ter a garra de fazer. O resiliente é aquele que vai ter a competência de lidar com o problema, competência psicoafetiva, de lidar com o problema, driblar com essas adversidades, fazer as dificuldades, achar o caminho para ele conseguir. emocionado, né? Isso acontece em várias áreas. Temos um grupo de reabilitação para lesados medulares no hospital, que tem pacientes que dão conta do recado maravilhosamente. Mães de crianças com problemas sérios que dão conta de serem mães com muita habilidade. Você precisa superar a dificuldade para conseguir chegar nisso. Eu falo que nem a depressão, acho que pega, né? Ah não, não dá tempo, né? Não dá tempo, porque é tão mesento, que a gente tem que resolver tanto. Às vezes pega, mas precisa ser muito forte para superar. Ah, não pega não. Ô gente, os problemas existem para serem resolvidos. A gente tem que saber achar um caminho para conseguir driblar as dificuldades, ser resiliente e resolver. É isso aí? Exatamente. Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, doutora. Foi ótimo, né? Foi bem, né? É, está vendo? Descobrirmos que somos resilientes. Ah, isso é verdade. Beijo, até lá. Muitos feriados no ano para você aproveitar, viajar, colocar aquele biquíni que você tanto queria. Mas e aí? Seu corpo tá em forma do jeito que você realmente deseja? Bom, Fisioforma tá aqui para te ajudar, né? Vários tratamentos corporais da mais alta tecnologia, como, por exemplo, para perder gordura localizada. Já na primeira sessão, você perde de 2 a 4 centímetros. Tem também uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz intensa pulsada SQ, para você ficar livre desses pelos que tanto incomodam. Colocar uma regatinha numa boa, uma mini saia, até mesmo o seu biquíni, não é mesmo? E a celulite? A danada da celulite. Pois é, na Fisioforma você também consegue melhorar em até 80% o seu quadro da celulite, contando com aparelhos também da mais alta tecnologia e profissionais altamente qualificadas. Vale muito a pena você agendar sua consulta. Tem gente que já agendou, começou o tratamento e tá com a autoestima bem elevada. Eu acho que isso soma para a nossa vida e tudo tende a dar mais certo, fica melhor em casa, com a família, com o filho, com o marido, em tudo eu acho que o resultado se reflete. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto